Da realidade para a ficção, a história dos ex-trabalhadores que sofreram com a contaminação da fábrica de pesticidas Shell Basf em Paulínia começa a ser rodada na cidade. O longa vai mostrar o lado humano dos personagens e conta com a participação de ex-funcionários como figurantes. No começo da tarde a produção ajeitava o cenário para a gravação. A iluminação e as câmeras já estavam preparadas. Para retratar a realidade foi pensado em todos os detalhes, como a bancada de madeira, as bebidas e as frutas dentro do bar. Os atores receberam os últimos retoques na maquiagem. Para ser rodado, o longa-metragem conta com cerca de 50 pessoas dentro e fora de cena. Ao todo, são sete atores principais. A vida e o drama dos funcionários afetados pela contaminação química no lençol freático no recanto dos pássaros vão ser retratados com a ajuda dos próprios trabalhadores. Eles serão figurantes no longa. A cena gravada hoje mostra uma reunião em frente a um bar que ficava próximo à empresa. Isso para a gente é gratificante para poder relembrar amanhã ou depois tudo o acontecido. Esse filme vai relatar uma realidade, infelizmente, que é uma realidade negra que aconteceu com os operadores, com os ex-trabalhadores, com família também, foram afetadas. As primeiras cenas estão sendo gravadas em Paulínia. A ideia é fazer uma ficção com traços da realidade enfrentada por essas pessoas. Eu pretendo dar uma humanização para cada um deles, porque a história em si todo mundo já conhece. A parte jurídica da coisa também, que culminou com toda a vitória deles no Ministério da Justiça, todo mundo também conhece. O que eu quero mostrar é realmente o lado humano, a luta, o íntimo. O longa vai se chamar O Lucro Acima da Vida. Os protagonistas da vida real foram ouvidos pelo diretor antes das cenas serem escritas. Este ator vai ser o personagem principal e vai interpretar o presidente da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas. É doloroso por isso, por saber que é real. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso por saber que a gente vai contar essa história de uma forma humana e que vai conscientizar. O filme deve ficar pronto no fim do ano. O custo deve ser de cerca de um milhão e meio de reais. O longa começou a ser rodado depois que mil e cinquenta e oito ex-funcionários e dependentes conseguiram um acordo no Tribunal Superior do Trabalho e ganharam o direito a tratamento médico vitalício, além de uma indenização por danos morais coletivos de duzentos milhões de reais. O processo estava na Justiça há doze anos.